E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana para o seu GTA San Andreas Um mod feito pelo Eduardo, by Eduardo Que é uma pequena missão, uma mini missão vamos dizer Que ele fez para comemorar o ano novo É uma pequena missãozinha que você faz aí Para você ver o que ele fez aí no mod Ficou até bacana, então vou estar compartilhando com vocês aí Porque eu achei até engraçado no final Mas vocês vejam aí, vou demonstrar para vocês Vocês instalem lá os arquivos dentro da pasta Cleo E para iniciar é aqui na casa do Ryder Você vem aqui na Grove Street mesmo Aqui na Grove Street Do lado da casa do CJ Você vem aqui na casa do Ryder Na porta Da casa do Ryder Como se você fosse entrar na casa dele E aí ele vai começar a mini missão É o mod ano novo Aí entre na van Ele vai te colocar a van Vai buscar o trote no parque de skate Parque de skate Parque de skate aqui na localização Aqui ó Aqui é o parque de skate Então vamos lá Bacaninha Vamos lá buscar o trote Que é um amigo do CJ mesmo Deixa eu ver Acho que eu passei aqui Essa ponte aqui ó Opa Bater na carro da polícia Não é uma boa ideia E tá aqui ó Já estamos chegando aqui As pistas de skate aqui E logo ali na frente Aqui ó Pra quem não lembra Nesse exato ponto aqui Então Só ir até lá Vamos lá rapidinho Já aparece um ponto vermelho ali ó Marcando o local Quando você chegar perto Aí o Smoke esperando na porta Ele já para automaticamente O Smoke entrou no carro Agora volte para Grove Street Ai Já estamos chegando já Aqui a marcação Só ir na marcação E já era E agora eles vão para a festa deles Aí o churrasco De ano novo E aí E aí O que é isso? E é isso aí galera Uma animaçãozinha de ano novo O pessoal no churrasco Que o Eduardo adaptou no jogo Que ficou bacana, achei bem engraçado Eu dei uma alterada no áudio Mas tá aí Quem quiser a versão original também tá lá no blog dele O áudio Ficou bacana Eu não sei onde ele conseguiu achar aquele pedaço de carne Pra fazer o churrasco, mas ficou muito bacana Então é isso aí, beleza galera? Então fui! Ficou bacana Ficou bacana